Boa tarde pessoal, fazendo mais uma atualização aqui no Trapiste da Balsa. São exatamente uma hora da tarde, estamos medindo o nível do canal São Gonçalo, no dia 16 do 5, e o nível do arroio agora se encontra a exatamente 3 metros de altura pessoal. Continuamos aí fazendo o acompanhamento aí. A água já está bem em cima aqui. Como vocês podem ver aí, deu uma boa avançada na água, gente. Então para o pessoal que ainda está aqui na volta, vamos ficar em alerta pessoal. Para qualquer momento ter que evacuar, infelizmente não tem o que fazer. A gente fala no grupo que a gente não está aqui para assustar ninguém, a gente dá para passar a informação correta para vocês. Então a gente, por isso que a gente vem aqui, faz vídeo, tira foto ali conforme dá, né pessoal? Mas ninguém está assustando ninguém, a gente está mostrando a real situação do que está acontecendo. E aí E aí E aí E aí